Nesse vídeo eu vou falar sobre um poema do Luiz de Camões, um poema chamado Quando de minhas mágoas, um poema lindíssimo do Camões, um poema sobre um sonho, eu já estou antecipando a interpretação aqui, que nós vamos conhecer aqui nesse vídeo. Como é que vai funcionar? Para quem está acompanhando aí aqui o canal, já sabe, tem uma playlist aqui no canal com vários poemas do Camões, vários, vários mesmo, todos analisadinhos, todos onde eu falo, explica a estrutura, explica a interpretação. Então eu vou deixar essa playlist de sugestão no final desse vídeo para vocês. Dentro dessa playlist também tem um videozinho muito especial sobre quem é Luiz de Camões, quem foi Luiz de Camões, para vocês conhecerem o nosso poeta maior aí, um dos nossos maiores poetas da literatura portuguesa. Não posso me esquecer do Fernando Pessoa. Então, gente, como é que vai funcionar? O Camões vai passar aqui na frente para relembrar a vocês quem é o pai do poema, para apresentar para aqueles que não conhecem, o Luiz de Camões, um dos maiores poetas da língua portuguesa, poeta que escreveu os Lusíadas. Tem resumo do Lusíadas aqui no canal também para quem quiser conhecer o livro. E eu vou deixar o poema aqui ao lado. Eu vou ler o poema para vocês, vocês vão acompanhar, eu vou falar da estrutura, vocês vão acompanhar, eu vou falar da interpretação, vocês vão acompanhar. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão escrever aí embaixo dos comentários, tá? Vamos combinar assim. Bom, então nós vamos começar do começo. Primeira coisa, vocês viram aqui, agora que o Camões já passou aqui na frente, já se apareceu, foi embora. Vocês viram aqui ao lado o poema, vocês conhecem essa estrutura poética? Esse poema, gente, é um soneto, é um dos tipos de poesia fixa que existem. E ele é composto de quatro estrofes, como vocês podem ver aí. Então, duas estrofes com quatro linhas, quatro versos, e duas estrofes com três linhas, três versos. Dois quartetos, ou duas quadras, e dois terceiros. Bom, como é que nós vamos fazer? Eu vou ler aqui o poema, depois eu vou explicar para vocês o que que essas linhazinhas aí estão fazendo no poema, e o que que essas letras estão fazendo no poema. Primeiro eu vou ler aqui o poema para vocês. Prestem bem atenção, esse poema, ele é muito fácil de interpretar, eu acho que vocês vão matar a charada na primeira estrofe, porque a poesia, sim, a interpretação de poesia é como se fosse uma charada, a gente tem que descobrir ele, ir descascando para tentar entender. Obviamente que quando a gente conhece o poeta e o movimento artístico que ele pertence, o Camões, por exemplo, pertence ao classicismo lá em Portugal, ele é um representante do renascimento português. A gente consegue interpretar mais fácil, mas às vezes nem precisa. Vamos ver se vocês conseguem matar a charada desse aqui sem saber de nada. Bom, depois assistam lá o vídeo quem foi Camões, que vocês vão, vai ficar mais fácil de entender. O poema diz o seguinte, acompanha aí. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormecem, em sonhos aquela alma me parece, que para mim foi sonho nesta vida. Lá numa saudade onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga compelida. Brado, não fujas. Ah não, não é nem não fujas, é que eu já estou modificando a palavra. Brado, não me fujais, sombra benina. Ela, os olhos em mim cumbrando o beijo, como quem diz que já não pode ser. Torna a fugir-me, e eu gritando, Dina, antes que me diga amene, alardo, e vejo que nem um breve engano posso ter. Gente, é o seguinte, vocês pegaram, né? Vocês entenderam ali qual que é a ideia desse poema. É um sonho. O Camões está sonhando loucamente com o amor da vida dele, que é a Dina Mene, que morreu num nafrágio, e ela estava em companhia do Camões, indo de Macau para a Índia, o navio afundou, o Camões entre salvar Dina Mene e salvar os Lusíadas, salvou os Lusíadas, isso é um fato importante da vida dele, que vocês têm que saber, porque ele escreve muitos poemas para Dina Mene. Ela morreu afogada. Então ele escreveu poemas culpando ela, por ela ter se deixado morrer afogada, por não ter lutado contra a morte. Se vocês escutarem o barulhinho de chuva, vocês não estão loucos, tá? Está chovendo muito aqui onde eu moro. Então pode ser que no fundo aí tenha o barulhinho de chuva, mas ele já já passa. Então é isso. Bom, tem até uma piada, né? Ainda bem que ele deixou ela morrer, porque senão a gente não teria os Lusíadas. Gente, vamos começar falando da estrutura. O que essas linhas vermelhas e essas letras vermelhas estão fazendo no poema? Elas estão nos mostrando qual é o esquema rítmico desse poema. Qual é o esquema rítmico desse poema? É o seguinte. Nos quartetos, a gente tem um esquema de rimas em ABBA. Nos tercetos, a gente tem um esquema de rimas em CDECDE. Como é que eu descobri isso? Através das rimas, que são as letras finais de cada verso. Podem ver. Eu sublinhei... Deixa eu tomar uma maninha. Eu sublinhei, gente, em cada linhazinha, as últimas letrinhas. Então, por exemplo, no primeiro verso, termina com ida. Eu coloquei um A. Tudo que terminar com ida, eu vou repetir o A. Segundo verso, termina com S. Adormece. eu coloquei um B, que termina com S. Tudo que terminar com S, eu vou repetir o B. Vai dar o esquema de rítmico que eu falei. ABBA. Bom, mas e nos tercetos? Tudo que terminar em INA, eu coloquei um C. Tudo que terminar em EJO, eu coloquei um D. E tudo que terminar em ER, eu coloquei um E. vai dar esse esquema rítmico, C, D, E, C, D. Tem um vídeo aqui no canal específico sobre a estrutura de poema. Quem tiver alguma dificuldade com essa questão, entender o que é rima, ritmo, métrica, esquema rítmico, divisão de sílabas poéticas, tem esse vídeo aqui, então, no canal para ajudar você só a procurar. Deixa eu ver o que mais que tem ali para explicar para vocês. Bom, ainda sobre as rimas, para a gente passar adiante e para a interpretação. As rimas, gente, elas são, mais esse detalhe, elas são interpoladas ou intercaladas em A, por quê? Porque elas não estão embaixo da outra. E emparelhadas em B. Emparelhadas por quê? Porque o B está um embaixo do outro. Isso nos quartetos, né? Nos tercetos, a gente tem rimas alternadas e cruzadas. Elas se cruzam, né? C, D, C, D. Outra coisa, os versos. Cada linha, cada verso tem 10 sílabas poéticas. Então, esse verso, esse poema é um poema em versos decasílabos, que contém versos decasílabos. Deixa eu ver o que mais. Ah, uma questão importante que eu não sei se eu falei no início do vídeo. O título. O título é Quando de Minhas Mágoas, Quando de Minhas Mágoas. Esse título, ele é a primeira linha do soneto, porque os poemas do Camões, eles não têm título, então a gente dá como título a primeira linha do poema. Pode ser conhecido também como o soneto sem. Ele é um lírico, então, um poema lírico, e o tema é um sonho, um sonho com a dinamene, como eu falei, né? E mais uma coisa, gente, o que que são essas linhas verdes? Eu sublinhei as palavras que têm resquícios do português arcaico. O Camões, ele é um poeta, então, que tá dentro do classicismo, ele está na fase do português clássico de Portugal, mas dentro dessas poesias ele tem resquícios de um português arcaico, forma de escrever de português, do português de Portugal arcaico. Então, por exemplo, quando ele coloca ali, em verde, acompanhe, imaginação, tá faltando o i, não tá faltando o i, e não tá errado, é de propósito, é proposital, depois a gente vai ter o acréscimo do i. Ali no segundo quarteto, lá, numa, numa, soidade, aquele apóstrofe ali, é um m que tá escondido, numa, em uma, depois a gente vai ver, ter essa modificação, soidade, a saudade ali, que vai se modificar também. Gente, olha como é que ele escreve corro para ela, corro para, corro para ela, e se a gente parar para pensar, quando a gente fala, corro para ela, a gente diz quase que isso que ele escreve ali, né, que é mais, a, benina, benina, é menina, e o com, é com, e o dina e o men, eu deixei ali sublinhado em verde, para vocês perceberem que ele tá falando sobre a dina men, e a dina men, então gente, agora que a gente já falou sobre isso, vamos pensar nesse sonho que ele teve com ela, ele sonha com a dina men, então, quando ele adormece, a imaginação dele traz a dina men em sonhos, ele pede para que ela fique no sonho, ele pede para que ela fique com ele no sonho, mas ela foge, ela diz que já não pode ser, e ela, ela some do sonho, e ele, quando acorda, ele diz, né, torna-me a fugir, e eu gritando, dina, antes que diga a menina, alarde e vejo que nenhum breve engano posso ter, então ela fugiu, ele acordou, ela sumiu, ele acordou agoniado, dei uma paradinha aqui só porque, tem um cachorrinho aqui em casa que às vezes ele late aqui, mas agora já tá tudo certo, acho que não atrapalhou vocês, bom, só pra encerrar então gente, brevemente, então, é um sonho, ali na primeira estrofe a gente percebe isso, quando ele adormece ele sonha com ela, e ele diz que ela parece pra ele aquela que foi sonho na vida dele, durante a vida dele, no segundo quarteto ali, ele vai tentar alcançar ela, então eu lírico, vai tentar alcançar ali a dinamene, mas ele não consegue, porque quanto mais ele se afundir, por cima dela, mais longe ela vai, ela se afasta mais dele, e no primeiro terceiro, ele pede pra ela parar de correr, que ele quer alcançar ela, mas ela diz que já não pode, que não pode ser, que isso não pode ser, eles não podem ficar juntos, e daí no final, ela torna a fugir, e ele então, ela desaparece, antes que ele diga o nome dela, dinamene, e essa questão ali do final, e vejo que nenhum breve engano posso ter, então nem em sonho ele pode ser feliz, eu acho que é isso que eu queria dizer pra vocês, gente, só uma última coisinha, ele tem uma palavra ali chamada, pejo, que eu não tô bem lembrada agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, mas pejo, acho que é peito ali, um brando peito, brando peito, né, respirando ali devagar, então, olhos lacrimosos ali, ela tá com um olhar nele ali, um olhar de saudade, então é isso gente, vou parando por aqui, se você gostou do vídeo, aí curte o vídeo, comentários, já sabe, escreve aí embaixo na descrição do vídeo, que a gente conversa, pra quem tá chegando aqui no canal, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, pra receber as notificações, eu vou parando por aqui, obrigado quem ficou até o final do vídeo, mas antes de eu ir embora, o último recado é pra aqueles que querem, então, apoiar aí o Boteco, pra ajudar a manter esse trabalho, quem quiser contribuir com o Boteco, com algum valor, é só entrar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uma chave do Pix, daí pode fazer por transferência do Pix, ou pode também apoiar o Boteco, por cartão de crédito ou boleto bancário, direto no site de apoio coletivo Apoi-se, as duas informações estão aqui no link, estão aqui na descrição do vídeo, tá? A chave do Pix e o link pro Apoi-se. Vou parando por aqui, agradeço quem ficou até o final do vídeo, e até a próxima.